Oi, tudo bem? Hoje eu tô falando sobre o meu aniversário desse ano, que foi maravilhoso. Eu tô até de máscara pra não demonstrar a felicidade que eu tô. Foi incrível, tive um bolo enorme, muitos salgadinhos, todo mundo que gosta de mim, toda minha família que me ama, veio me ver, cantaram parabéns mais de três vezes, foi ótimo, ótimo, ótimo. O trabalho também, os dois empregos que eu tenho, todo mundo fez festa, foi maravilhoso. E é isso, a gente dançou, riu, e é isso, foi muito bom, muito bom, muito bom. Lembrando que esse vídeo contém apenas ironia e sarcasmo. E é isso, muito obrigado a todos que me assistiram, obrigado mesmo. É isso, obrigado. Foi maravilhoso esse dia, dia 28 de setembro, foi muito bom, muito bom. Dia 29, já não é mais meu aniversário, agora já é outro dia. Mas falando sério, pelo menos essas luzinhas aí são bonitas, né, são legais de estar numa festa. Tipo, principalmente quando tu é bem amado, bem querido, né. E é aquilo, né, gente, eu tenho até anotado, acredito que aqui, vou falar certinho, vou até entrar aqui, ó. O vilão do filme se torna vilão, não pelo seu jeito, não por ele ser ruim, mas pelo seu passado. É forte essa frase, né, mas pessoas que não têm cabeça boa e aí tu vê outras pessoas ganhando festa da família ali e quando chega a tua vez, não tem uma comemoração, alguma coisa, né, é meio pesado. Que bom que... É isso. Nossa, faz parte, né, gente, né, nem tudo são flores na vida. E é isso. Agora, bola pra frente. O próximo vídeo é o próximo vídeo e esse é apenas um desabafo contendo ironia e sarcasmo. E aí